Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Agora, venho apresentar uma linda Jeep Compass 2.0 Flex em maneira longitude automática do ano 2020, com uma quilometragem de apenas 10.500 rodado. Repetindo, 10.500 rodado. Ou seja, veículo usado como sempre aqui na 4F Motors, com cara de zero quilômetro. E essa Jeep, ela se destaca, né? Além de ser um carro super completo, quando o ex-propetário comprou esse automóvel, né? Concessionária, ele colocou o pacote premium, tá? No pack premium, que chama. O valor do pacote, ele custa aproximadamente 5.200 reais. Vem com farol e xenão, assistente de estacionamento, que é o parque assiste, start-stop, sistema de som, bits de 506 watts de potência. Beleza? Esse interno é diferente, né? Com uma cor bem clarinha. Inclusive, na internet, tá em falta a cor do automóvel. Uma cor muito bonita, tanto na externa como a cor azul, tanto no interno. Volante multifuncional, kit multimídia. O carro só não tem asas, pessoal. É super completo, né? E além desses opcionais, tem muito elemento para ser os pneus, né? Assistente de partida em rampa, um carro que tem muita tecnologia, tem um controle de tração. É um carro alto, um carro macio, o acabamento em primeira linha, tem uma boa autonomia. Esse automóvel é o tipo de um carro que todas as vezes que a loja vende esse automóvel, o cliente depois faz vários elogios, né? Para a loja. Beleza? Vamos negociar. Tem esse carro pronta entrega, ou seja, pago ou levou. Para quem me conhece, meu nome é Daniel, fado da loja 4F Motors. Valeu!